Oi, tem alguma coisa pra você. Instalamos as peças novas no carro. A simulação gerou bons números. Estou ansioso para saber sua opinião. Aqui estão os detalhes. Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera, o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2017. Modo carreira. Baku, grande prêmio do Azerbaijão. Finalmente potência do motor chegou, né? Olha só, já estou chegando aí, ó. Bônus de... É, mas já? Eu não sei. Eu virei primeiro piloto, eu nem sei. O bônus adicionado de 5 porcena? Será que eu já virei primeiro piloto? Eu não sei de nada, enfim. Escala de desempenho é a mesma, só falta levar uma melhoria na aerodinâmica do carro. Vou continuar aí com o Lincoln Hulkerberg até o treino de classificação com o meu rival, né? O que mais? Ficar de olho aí na caixa de câmbio, né? 73%. Talvez eu troque, né? Do intervalo do treino de classificação para a corrida. Classificação do campeonato, Hamilton 120 pontos. Vettel 91, Bottas 82, Raikkonen 77, Ricciardo 67, Pérez 57. 57 não, 52, Euco 50. Verstappen 40, Massa 36, Ocon 24. Rojan 22, Magnus 18, Sainz 12, Stroh e Ruckerberg com 6, Kvyat com 3, Verlaine com 1. Marcos Ekson e a dupla da McLaren não pontuam ainda. Nas equipes, a Mercedes tem 202 pontos. A Ferrari 168, a Red Bull 167, Fosse Índia 76 pontos. A Renault 56, Williams 42, Raiz 40, Toro Rosso 15, Sal B1 e a McLaren com nada. Então, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre. Bem-vindos ao circuito urbano de Baco, onde está prestes a começar o treino livre para o grande prêmio da Europa. Este é um circuito técnico, mas também vamos ver altíssimas velocidades, com o setor final quase contínuo, com o dobro de comprimento da reta oposta de Xangai. Veremos quem consegue o melhor equilíbrio no acerto do carro hoje. É claro que estamos vendo muita atividade nos boxes, na espera para a luz verde que vai começar a sessão. Anthony Davidson, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. O que vai observar quando os carros saírem para a pista hoje? Bom, naturalmente em qualquer treino livre, nunca se sabe exatamente quais programas as equipes vão executar, quanto combustível vão usar e por aí vai. É importante resistir à tentação de tirar qualquer conclusão mais certeira das voltas mais rápidas no monitor. Mas o que podemos fazer é ficar de olho em um ritmo consistente ao longo de várias voltas. Então, se alguém percorrer metade da distância de um grande prêmio e estiver consistentemente meio segundo mais rápido que outro piloto na mesma atividade, isso costuma ser um bom indicativo de um carro com um bom ritmo de corrida. Tchauzinho do Kimi Hike, né? Coisa rara, hein? Agora são 35 pontos de objetivo, ó. Está uma velocidade no sensor, os dois primeiros setores mais rápidos, sem cortar nenhuma curva, cravar três voltas rápidas de maneira consistente, completar uma volta usando o mínimo de combustível, usar dos acertos diferentes no carro, no mesmo treino livre. Então, sem perder tempo, vamos lá para a aclimatação de pista. Um momento antes da classificação. Ótimo, você pegou o jeito do circuito. Temos uma base com o Ford para despedir no fim de semana. Temos uma base com o Ford para despedir no fim de semana. Temos uma base com o Ford para despedir no fim de semana. Temos uma base com o Ford para despedir no fim de semana. Temos uma base com o Ford para despedir no fim de semana. Tudo roxo Cumpri com um objetivo aí pro final de semana Então se eu pedei tempo, vamos lá Então se eu pedei tempo, vamos lá pra última volta da estratégia de corrida Vamos lá Então se eu pedei tempo, vamos lá 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 Se eu pede tempo, vamos lá Se eu pede tempo, vamos lá Mesmo com o treino livre Se eu pede tempo, vamos lá 141, então se eu pedei tempo, vamos lá Se eu pedei tempo, vamos lá Se eu pede 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 tempo, vamos lá Vamos lá E aí E aí Tá aí Tá aí Ritmo de classificação concluído Mais uma vez Quinta posição O tempo vai acabar agora Vamos dar uma olhada rápida Na classificação ao final da sessão Esses são os três primeiros Hamilton, Raikkonen e Daniel Ricardo Veremos como as equipes Irão aproveitar os tempos desse treino Para trabalhar durante o fim de semana Voltaremos logo Com muito mais ação da Fórmula 1 É isso aí Mais uma vez Mais uma vez quinta posição Tá certo que o Vettel ali Não usou pneu super macio Nem o Verstappen Então se eu perder tempo, vamos lá Para o treino de classificação Agora sim Finalmente meu primeiro rival Sérgio Pérez Um adversário direto Direto na luta pelo Por enquanto sexto lugar no campeonato Vamos ouvir a Ema Olá, aqui é a Ema Discutiram seus objetivos de classificação Na reunião do Conselho esta manhã Veja o que esperar Vamos lá terminar pelo menos em décimo primeiro E claro, superar o Sérgio Pérez De ponto de recurso Vou levar uma melhoria na aerodinâmica do carro Então se você perder tempo Vamos lá pro Q1 Bem-vindos ao treino de classificação no Azerbaijão As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde Logo vai começar a disputa pela Poli Então Anthony Davidson, mais um fim de semana de grande prêmio Mais um treino de classificação empolgante No que você vai ficar de olho nos próximos minutos? A primeira pergunta é Quem vai conseguir evitar erros? Não há muita margem para erros na classificação E precisamos lembrar que as condições da pista mudaram desde o treino livre Ainda mais porque tivemos algumas corridas secundárias Por exemplo Se o balanceamento dos freios não levar isso em conta É fácil demais travar uma roda dianteira e ela acabar furada Do nada você perde sua volta e também um jogo de pneus É isso aí Já tem gente saindo já Acerto o número 3 Pro resto do final de semana Vamos lá, não posso ficar forçando muito o carro Vou estrear o câmbio só na corrida mesmo O resto do limpo Já coloquei em terceira pessoa O terceiro treino livre O terceiro treino livre O terceiro treino livre eu fui para o parque colocado Olha o câmbio aí É eletrônica da unidade de poder está começando a se desgastar Pro EMEA Pro EMEA TÁNG 47 é uma boa passe alta o som me atrapalhou um pouquinho na 8 o que é bem de 45 com o tempo do rupo tomar cuidado que as vezes estão bem altos já vem quase um segundo para virar um bom tempo lembrado que nesse trem lá no fórmula 2016 na primeira temporada por terceiro só que claro ano passado não tinha essa história de posição de troca de câmbio segundo tempo tá isso já para me garantir no Q2 já caí para 4 foi superado pelas equipes grandes agora abaixar ali e ver quem vão ser os eliminados já ia falar que eu como estava estranho eu como ir para a pista ainda estou em quinto estou bem e está aí terminei quinto porque a Berg desce no primeiro os eliminados Kvyat, Verlaine, Alonso, Van Dorn e Exxon então sem perder tempo vamos lá para o Q2 é isso aí vamos lá para o Q2 tem toda aquela história tem toda aquela história de eu não poder forçar o carro por causa do câmbio está no Q4 tudo beleza você está causando descanso, gente desnecessário e transmissão não veja, Deus perdeu Tchau, tchau. 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 Tchau. Exagerei na zebra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Está chovendo e tem sol Veja a previsão do tempo A batalha já vai chegando A batalha já subiu O pessoal lá na frente já alinhando Aí mostrou Eu chegando aqui Olha o barulho de estrada Esperar o Macros Action chegar Vamos lá O que eu estou falando do único Rosberg Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ir lá E aí o Verstappen Ali a roupa zona do carro da Ferrari Opa, ó a nossa Conseguiu passar? Complicado, um pouco complicado passar o laço Buscando o freio Beleza Estou deixando a massa para trás Chegou um pouquinho perto Deixa eu ver aqui, ó Continua a chuva O Pará entre a volta 13 e a 18 Tem uma saída na frente da A dopa da Red Bull Estou tentando me aproximar da dopa da Ferrari E como sempre, né, para o tanque cheio E o ritmo de corrida é excelente O problema é quando o tanque esvasear A massa já mexia para trás Mesmo A massa já mexia A massa já mexia A massa já mexia Mas o que é o maluco A massa já mexia Mas o inferno A massa mexia A massa já mexia O Atlánta A massa já mexia E o tipo deusan E o que é sempre O queue Vamos ver, acho que vai ter ataque ali na frente. Focas ainda é o líder, virando ali na mesma balada, o pessoal ali na frente, primeiro abandono já foi, aparece o nome ainda, está largando imediatamente atrás de mim, fora da corrida, o primeiro abandono, passa o valor aproximando, aproximando dos porteiros, passo bem abaixo o começo lá atrás, a nossa vai segurar a turma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 30 minutos. Tudo bom, sim? Eu não entendi a chuva, vai continuar aí por um bom tempo. Ah tá, aqui ó, olha o que eu falei. Estou ouvindo nenhuma mudança. É isso aí, vamos lá parar, escorregando e tudo. O Hamilton e a dupla da Ferrari se estranharam. Eu por um momento assumo a ponta. Ah, vai ter que trabalhar rápido. Eu acho que eu diminui um pouquinho a diferença por motos. Mas como eu dizia, o Hamilton e a dupla da Ferrari se estranharam, me dei bem com isso, estou em segundo e aqui estou até agora. Tentando me aproximar do Bottas, para ver se dá para ganhar a corrida. Aqui o que é Berg no Bottas. E teve uma confusão envolvendo o Felipe Massa e a dupla da Force India. O Pérez, quando ele ia para passar o Massa, ele acabou pegando o caminhão do Bottas, atrapalhou o Massa que rodou. Por isso que ele rodou, ele bateu no muro, levou o Stamble conjunto. Então, vamos lá que dá. Vamos lá que dá. A melhor volta da corrida é minha. Ainda me falaram que daqui até o final da corrida a chuva vai diminuir. Então se elas vou lá fazer então por aqui no within do revise, elas vão diminuir. Sim, Felipe. Vamos lá habrá alguns aqui no clube que ficou próximo. O que eu então entreguei o nosso 1? Um pouco قال já está chegando lá. Uma boa parte anterior do carro. Que ter uma vez mais umAgora que eu ir Generation 1. A galera, é para полит它, dois Joint Hole e B разбasar. Eu quero saber. icide para melhorar mestradio. A distância até o píter é até 2,5 segundos Dá pra batear, dá pra atinar Um torcedor leve ali no muro 2,7 segundos Esse aqui é o melhor setor da pista pra mim Aqui que eu tô sentando a porta Vou descontar a minha desvantagem em cima do Bottas Ele não tocou pra trás, acho que ele ficou com um carro variado depois da confusão Com um dos carros da Ferrari Tanto é que o Vestado ele tá de impacto, tá se aproximando dele, mas tá longe Já volta da corrida, o 58983 é minha E o Bottas apresentado a vez mais correndo O som não é médico, o combustível está crítico, talvez com uma volta mais ou menos Não precisamos arriscar no município, então procedere passando a mistura 2 e tirando o pé antes das curvas Ah, dá de olho aí no combustível Opa, 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 opa Passei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, dá pra vencer Vou por tudo pra cima do Bottas Agora vamos lá, agora é administrar o combustível Vou ficar com uma boa vantagem que o Bottas vai ter que parar Olha só Tem que frear cedo, ó, o Bottas vai parar, vai trocar o bico Capaz de perder até a segunda posição porém Vamos lá, vamos lá, o Bottas vai sair, o Hamilton já tá na reta E aí o Hamilton passa, é o segundo colocado Vamos lá, vamos lá, fazer umas motões de corrida O Bottas foi Primeira vitória As últimas três corridas no pódio Mas essa aqui, com sabor especial Poderia ser assim, minha primeira vitória foi uma chuva Um pouco polêmico no Bottas Ali na minha frente pintar é o PON, que bateu com massa Aquela confusão que eu falei Vou economizar o combustível Olha aqui, ó, já um PON X na reserva Está perto do Senado que eu vou botar uma volta nele Vencendo, ó, por enquanto vencendo com a autoridade Ó, quase 30 segundos na frente do Hamilton O Bottas ali, ó, já já vai tomar a segunda posição do Hamilton O Hamilton realmente não tá bem Vamos ver aqui a minha situação do campeonato A minha situação do campeonato O Hamilton Acho que na frente do retalho, inclusive, já seria pedido mais. Já segurando portas. Nem voo bastão, com a vantagem enorme que tem. Olha o portas, ó. Um ruptido ali no vento. . O resto do nosso vestido é possível. Mais alta que está possível, tem um 0.68 de reservas. E aí, não tem jeito, volta já, o grafasso Hamilton, vai ficar super apagado nessa corrida, ele fica bom piloto de chuva, talvez, como eu disse, o carro ali tenha ficado avariado depois da confusão dele com os pilotos da Ferrari. E o velho é o pão novo, assim, que é o pão, a maquilar é líquido. Nada de ver o pão novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou abrir a última volta. Mais de 6 quilômetros que estão separando aqui da minha primeira vitória. Carreira do Fórmula 1 de 2017. Não cumprindo o fórmulaится. Deixa para o padrão. Vou pegar ozdor do Dr. C, na Tralha. Uma luminária da取taев 담ada. O que é isso? Vamos até retirar a espereza para ali Só um bloco Aqui na 8, que não vai ser que eu vou atornar na minha passagem por aí Viu que ia sair na porta junto comigo Lá, praticamente a última curva do circuito Fiz aqui ó Dois quilômetros de reta até a vitória Vou botar uma maneirada aqui pra não bater em nenhum Lá, vamo lá, vamo lá A reta aqui não acaba nunca me separando da vitória Vamo lá, vamo lá, vamo lá Yes! Simplesmente incrível, simplesmente sensacional Muito bem Só poderia ser assim debaixo de chuva a minha primeira vitória aqui Uma atuação impecável minha Vai ter que reconhecer A Renault conseguiu um desempenho sublime para garantir o lugar mais alto do pódio E Anthony Davidson, dê sua opinião Como se conseguiu esse resultado? Manter os pneus aquecidos com a pista molhada foi muito importante Já não há muita aderência E isso fica dez vezes pior com os pneus frios Então o jeito com que não tiveram os pneus na temperatura certa Dê muita vantagem Lá vem os melhores pilotos de hoje E que corrida tivemos Essa é uma equipe que conhece muito bem o sucesso na Fórmula 1 E que quer ainda mais Parabéns a Renault pela excelente vitória hoje Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos É um bom resultado para Lewis Hamilton Que avança ainda mais no topo da tabela Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje Quem você indica? É uma decisão difícil, mas voto no piloto da Renault Veja como ele terminou a corrida em relação a largada Não é fácil ganhar tantas posições assim na Fórmula 1 Foi um belo esforço Vejamos como está a situação no campeonato de construtores A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Anthony e eu dizemos até logo Nos vemos na próxima vez Que performance hein O Beto com 92 Raikkonen em 87 Eu ali empatado com o Ricardo 75 pontos Mas no critério de desempate eu tenho uma vitória Depois o Pérez 56 O Verstappen 52 Depois o Massa 36 O Ocon 24 O Grosjean 22 Magnussen Sainz O Stroko 12 empatado com Sainz O Ruckerberg E Viat Verlaine Ali Eggson e a dupla da McLaren que não pontuou Nas equipes A Mercedes 235 pontos Ferrari 179 Red Bull 127 Renault 81 Focin de 80 Depois o Williams Haas Toro Rosso Salve McLaren Então você perder tempo Vamos lá ver A rivalidade com Sérgio Pérez e os pontos de recurso do final de semana Aí os pontos de recurso 123 No total tem 197 Lacar 7x3 na rivalidade com o Pérez Mesmo assim ó Apesar da vitória minha reputação na Red Bull Na Williams Na Force India e na Toro Rosso Um pouquinho na Haas caiu Eis o total do final de semana Aí ó tem mensagem de voz Vamos ouvir O que que falar depois de hoje né? Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí nas redes sociais Como sempre tá tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau